Prontinho, polvinho! Você vai ficar aqui! E olha, nada de fazer cara de bravo, hein? Já começou! E o que você quer que eu faça pra você ficar feliz? Ah, fala alguma coisa! Ah, pra que eu fui comprar um polvinho desse, hein? E agora o que eu faço? Deixa eu ver... Você quer ouvir música? Ah, passear! Mascar um chiclete? Não, 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 não! Isso você não faz! Vê televisão! E que tal um vídeo no YouTube? Não, não... Já sei! Você quer comer! Eu vou falar pra mamãe, tá bom? Quem sabe ela prepara um lanche bem gostoso pra gente! Mamãe! Fala, Beca! Você pode me ajudar? Em quê? Sabe o polvinho? Ele tá com fome! Como você sabe que ele tá com fome? Olha a cara dele de bravo! Quando a gente tá com fome, a gente fica com cara de bravo! É, é verdade! Mas o que você pensou em fazer? Ah, poderia ser... Ah, poderia ser um cachorro quente lá da pracinha! Mas, Beca, hoje não tem cachorro quente na pracinha e já tá bem tarde! É verdade! Bom, o que que dá pra fazer aí? Ah, dá pra fazer um suco, pipoca, talvez um bolinho, mas vai demorar! Não, 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 não pode demorar! Já sei! Dá pra fazer uma pizza? Pizza também demora! Ah, mamãe! Mas agora me deu fome de pizza! Eu prometo que eu espero com paciência! Tá bom, eu vou ver se eu consigo fazer! Mas vai ser uma pizza pequena! Então, você pode fazer duas pizzas pequenas! Uma pra mim e uma pro polvinho! Assim ele fica feliz! Tá bom então, Beca! Eu vou fazer suas pizzas e eu trago daqui a pouco! Legal! Fica tranquilo! Daqui a pouco vai passar sua raiva! Pessoal, vamos começar a preparar a nossa pizza deliciosa! Eu vou colocar a massa aqui nesse pratinho e é bem rápido! Vou espalhar ela desse jeito, vou fazer uma massa fininha e a gente vai fazer também uma borda ao redor, tá bom? Mas primeiro eu tenho que espalhar muito bem aqui pra ficar tudo igual. Eu não vou deixar nem muito fina e nem muito grossa também, né? Se ficar muito fina, não vai dar certo! Agora eu vou fazer a bordinha! Vou pegar uma bolinha de massinha e eu vou fazer o macarrãozinho! Desse jeito e agora eu vou colocar aqui ao redor da primeira massa que a gente fez. Vou dando uma volta em todo o pratinho assim. E agora, gente, só vou dando uma amassadinha desse jeito pra juntar a borda com a massa. Olha só, tá vendo? Tá parecendo até uma massa de torta, né? Mas agora a gente vai colocar os recheios e logo logo vai aparecer uma pizza. A primeira parte do recheio da minha pizza vai ser queijo. Então eu vou amassar aqui a bolinha. E eu vou cortar redondinho, pessoal. Prontinho, já tá recheada. E agora a gente vai escolher o sabor principal dessa pizza aqui, que vai ser calabresa. Então eu vou fazer várias bolinhas pequenininhas. Vou amassar nesse molde que tem vários buraquinhos e vai ficar parecendo com a calabresa de verdade. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou fazer o verdinho da pizza Pode ser pimentão, qualquer outra coisa E eu vou usar esse molde aqui Pra fazer a base E agora nós vamos cortar Agora pra ficar mais bonitinho Eu resolvi completar com duas folhinhas de manjericão Olha só Prontinha a nossa primeira pizza Agora ela vai pro forno E nós vamos fazer mais uma Prontinha a nossa primeira pizza Prontinho aqui a primeira pizza E a segunda Hum, essas pizzas ficaram lindas Qual que você quer? Eu quero um pedaço de cada uma Tá bom Mamãe, esse você coloca em outro pratinho É pro povinho Tá bom então Eu prometo que se ele não comer Eu como Então tá bom Vou até colocar em outro pratinho aqui pra ele, tá? E eu vou colocar um suquinho pra você Ah, um suquinho de uva Isso aí, bom apetite Obrigada Pode comer, povinho Que eu vou comer o meu Olha só Olha só, ele ficou feliz Que legal É, pelo jeito ele tava com fome mesmo Aham Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa muito like, hein? Eu vejo vocês na próxima Um tchauzinho com gosto de pizza E até mais Tchau, tchau 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 Tchau